Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo eu vou dar uma dica bem rápida, bem objetiva, sobre como se manter atualizado com as pesquisas que estão sendo produzidas na sua área. Bom, o primeiro passo é você conhecer as revistas que faz parte da sua área. Então eu vou dar um exemplo aqui, a Revista Brasileira de Educação Ambiental, no qual eu tenho até alguns artigos publicados. Você acessa o site da revista, da sua preferência, faz o seu cadastro, o seu login, o seu acesso, geralmente é gratuito, e toda vez que a revista tiver uma publicação nova, ela vai te comunicar por e-mail. Esse é um passo. O outro passo é você criar palavras-chave para ser notificado por e-mail. Então, se nós formos no Google Acadêmico, pegar aqui o Google Acadêmico, pronto, cliquei no Google Acadêmico. E eu quero, sei lá, vou criar um termo avaliação escolar. Então, eu quero fazer uma pesquisa sobre avaliação escolar e eu quero saber, sempre que eu for notificado de uma nova publicação acadêmica sobre avaliação escolar, eu vou ser notificado por e-mail. Como é que eu faço isso? Nessa parte aqui, criar alerta, eu clico sobre ela, e eu tenho aqui no título avaliação escolar, é o termo que eu quero, e eu quero que seja enviado para o meu e-mail, tá? E criar o alerta. Cliquei em Criado Alerta e isso vai para a minha lista de alertas. Então, observe que eu tenho vários alertas aqui, toda vez que é publicado uma revista, um periódico, um artigo, um TCC, tudo que fica indexado na base do Google Acadêmico vai para o meu e-mail. No meu e-mail, eu tenho aqui em Atualizações, vários alertas. Então, a didática, a escola, a cartografia, a corrupção na educação, o IDEB, são os alertas que eu recebo. Eu clico sobre ele e aí aparece aqui, vários artigos relacionados ao que eu preciso. Isso é bem simples e isso é bacana, porque vai te manter atualizado sempre que tiver uma publicação nova, tá? Isso é importante para você que está fazendo sua pesquisa para o TCC, o seu mestrado, o seu doutorado, a sua pós-graduação, ou para você se manter atualizado na literatura, o que está sendo publicado. Então, crie o seu alerta e seja sempre notificado por e-mail, cheque sempre aqui o seu e-mail nas atualizações que você vai receber diante daquilo que te interessa diretamente na sua caixa de e-mail, sem precisar se preocupar. Já fica extremamente atualizado aqui para as suas pesquisas, ok? É isso. Não se esqueça de compartilhar este vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Muito obrigado por fazer parte da minha rede de amigos. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, escreva. É sempre um prazer conversar com vocês. Um forte abraço e até o próximo.